Fala Nação Azul, aqui é o Matheus Barbosa, volante do Cruzeiro, passando aqui para convocar toda a torcida, vire sócio e ajude o Cruzeiro nesse ano do centenário. Matheus, Samuel Venance da Rádio Tatiaia, eu queria saber como tem sido os primeiros dias de treinos com o técnico Felipe Conceição, o que ele tem conversado, o Cruzeiro deve mudar bem o estilo de jogo em relação às últimas temporadas, que você não estava aqui obviamente, mas qual tem sido a conversa do Felipe Conceição e o que ele tem pedido nesses primeiros dias na Toca da Raposa 2? Então, primeira vez que eu estou trabalhando com o Felipe Conceição, desde o primeiro dia ele já passou que ele gosta de um time agressivo, um time que joga para frente com muita intensidade, então é tudo isso que ele vem passando para a gente no dia a dia, acredito que ele já passou muito das ideias dele, vai continuar passando durante a semana, mas o grupo está assimilando muito bem, muito rápido, então acredito que a gente pode colher grandes frutos durante o campeonato, que o trabalho tem sido muito intenso e muito bom. Matheus, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão, você acredita que a sua contratação pelo Cruzeiro é o maior passo até agora na sua carreira por tudo que representa na história do futebol a equipe do Cruzeiro, mesmo estando na segunda divisão disputando pela segunda vez o torneio? Cara, a camisa do Cruzeiro dispensa comentários, sem dúvidas é um clube gigantesco, sem dúvida é uma grande oportunidade, onde acredito que muitos jogadores têm a vontade de jogar aqui e eu não sou diferente, sempre admirei o clube, quando surgiu a oportunidade de vir para cá, não pensei duas vezes, espero poder contribuir bastante com o clube e recolocar ele na elite, que é o lugar onde ele merece estar. Adrualdo Leal, Rádio 98 FM, Matheus, eu queria saber de você, o que você projeta para essa temporada de 2021, nesse elenco que o Cruzeiro está reformulando, está montando aí, com o técnico novo, enfim, um planejamento diferente do que aconteceu no ano passado, o que você projeta, o que você planeja aí nessa temporada, tendo em vista seus companheiros novos que estão chegando, os jogadores que já tem aí no elenco, a estrutura do Cruzeiro e toda essa expectativa que o torcedor do Cruzeiro leva de um acesso para a Série A nessa temporada. Cara, a estrutura aqui é fenomenal, não somente eu, mas todos os outros jogadores que chegaram esse ano aí se admiraram com a estrutura, todo o staff, toda a comissão técnica, então o pensamento é só um, levar o Cruzeiro de volta à elite do futebol, como eu disse, esse é o lugar onde ele não deveria ter saído, espero que a gente possa fazer um grande ano, esse é o pensamento de todo mundo aqui, todo mundo já chegou desde o primeiro dia, o Felipe Conceição falou que não existe outra palavra a não ser o acesso, então esse é o pensamento, espero que a gente possa conseguir colocar o clube de volta à elite. Tiago Matar, repórter do Supersport e do jornal Estado de Minas, boa tarde Matheus, gostaria que você falasse lá do início da sua carreira, como é que foi formar a dupla com o Marquinhos, hoje astro do PSG e a mudança de posição, como que você deixou de ser zagueiro para virar segundo volante, muito obrigado. cara, foi uma experiência incrível né, eu e o Marquinhos formamos a dupla de zaga no Sul-Americano em 2011, depois o Mundial, Sul-Americano acabamos sendo campeão, no Mundial a gente ficou em terceiro colocado e em relação a eu ter virado volante, foi mais por questão técnica a mesma né, acho que eu era da base do Grêmio, então eles achavam que eu era muito técnico para zagueiro e acabaram me avançando para volante, me adaptei muito rápido e desde então segui a carreira toda de volante e estou muito feliz nessa posição, mas posso atuar também como zagueiro, como você disse, já tive essa base também jogando zagueiro, então se o professor precisar algum dia também vou estar à disposição para poder ajudar. Olá Matheus, Josias Pereira do Jornais do Tempo e Super Notícia, gostaria de perguntar como você acompanhava a situação do Cruzeiro no Cuiabá, você conseguiu acesso com a equipe aí do Centro-Oeste, mas o Cruzeiro não conseguiu esse objetivo né, o Cruzeiro enfrentando dificuldades financeiras, atrasos de salários, problemas aí no elenco, como que foi para você acompanhar isso e o que que te motivou realmente nesse cenário tudo turbulento a acertar com o Cruzeiro? Então, tive a felicidade de conquistar o acesso com o Cuiabá na temporada passada, graças a Deus conseguimos entrar para a história, que é a primeira vez que o clube subiu para a Série A e em relação ao Cruzeiro a gente achava que era um clube que poderia subir né, pela grandeza, pela camisa, pelo elenco que tinha, mas futebol é dentro de campo né, então, infelizmente o Cruzeiro acabou não conseguindo o acesso, mas espero que esse ano aí a gente possa encontrar o caminho de muitas vitórias e recolocar o Cruzeiro na Série A, que é o principal objetivo do clube. Léo Campos da Rádio Super, Matheus, o Cruzeiro tá com muita novidade nesta temporada, contratações, despedidas, ainda atletas vão chegar e tem um espaço curto né, até o início do Campeonato Mineiro, uma pré-temporada bem ajustada, pouco mais de dez dias aí para a estreia, você imagina que o entrosamento talvez vai ser o maior desafio de vocês, do técnico Felipe Conceição por início do estadual e o torcedor deve precisar ter uma certa paciência para acompanhar um Cruzeiro mais encaixado? Então né, como você disse, tem um treinador novo, vários jogadores novos chegando, mas todos tem qualidade, são inteligentes, acredito que a gente vai se adaptar o mais rápido possível, a gente vem fazendo bons treinos, o professor tem passado as ideias dele e a gente tem, tem conseguido se adaptar rápido né, então acredito que, claro, não vai ser do dia para a noite que a gente vai estar entrosado, mas acredito que pela inteligência e pela qualidade dos jogadores a gente vai se adaptar o mais rápido possível e o quanto antes a gente vai estar pronto para dar muitas alegrias à torcida. Matheus, boa tarde, Adilson Martins, Rádio Ita, Edita Pesirica, prazer estar falando contigo. Na última temporada, o setor de meio campo do Cruzeiro foi um setor muito criticado por todos. Você está chegando agora, gostaria de saber em que você mais poderá contribuir para que fique um setor consistente e quais são as suas referências para a posição? Cara, o professor tem passado os treinamentos e é em conjunto né, então a zaga, o meio, o ataque vai funcionar tudo junto né, um time compacto, um time que vai propor o jogo. Então, pela ideia de jogo do treinador, acredito que a intensidade, boa qualidade no passe, acredito que eu posso agregar bastante nesse sentido. A referência na posição é, eu gosto bastante do Iniesta, do Chave, são jogadores que eu admiro bastante pela qualidade no passe, pelo controle de jogo, então é esses caras que eu sempre procuro ver vídeos, essas coisas para poder aprender cada vez mais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.